Música Olá pessoal, que coisa boa estar com vocês! Mais uma quinta-feira nesse programa Gente de Expressão E eu fico contando os dias, gente Pra ver quem que vai ser o entrevistado do dia, da semana E nós estamos aqui com uma pessoa muito, muito, muito bacana no nosso meio Nós estamos aqui com o Nicolas Que foi o segundo vereador mais votado em Belo Horizonte E que é um jovem que nos inspira É um jovem super antenado, super estudioso E que vem falar dessa nova política, do meio da comunicação política Na tecnologia, de como atingir a todos Falando também sobre a fé, sobre a família Sobre cristãos Sobre tanta coisa maravilhosa que fica difícil de nomear Mas durante a entrevista vocês vão ficar a par de tudo que está aqui na nossa pauta E participando conosco cada vez mais Queria agradecer as pessoas que nos apoiam A Dadá, a cabeleireira, que cuida dos meus cabelos Me produz, eu fico muito feliz com a Dadá Também hoje com essa roupa, esse macacão diferente, né gente? Pois é, da Casa Mota Que é 70 anos de moda aqui em Paraupeba, Caetanópolis e região Então nós agradecemos a parceria E é isso, nós estamos aqui com o Nicolas E nós já queremos adentrar a essa entrevista Lembrando vocês Que a participação de vocês Que a sintonia de vocês Que essa intimidade que nós temos com o programa Gente de Expressão Que faz a grande diferença Para que a gente cresça cada dia mais Na TV Gerais, canal 50 Como estamos? Seja bem-vindo, Nicolas Obrigado, Jeruzo, obrigado pessoal Boa noite, é um prazer estar aqui Pois é, a gente fica muito agradecido, né? De você dar sim pra gente Porque é um programa que a gente quer expressar exatamente A nova forma de fazer política O novo jovem que a gente vê hoje, né? Que a gente se espelha também Então hoje o programa, assim, ele realmente se faz presente com a pessoa que é você De expressar com essa facilidade, né? De expressar tantas coisas da forma que você expressa E da forma que você nos coloca através da política Dessa forma tão fácil de entender, vamos dizer assim Obrigado Apesar das polêmicas, né? Você se considera um jovem polêmico? Não, não me considero polêmico Eu costumo dizer que existe um espectro político Você tem isso aqui E o meio é isso aqui Se você troca o meio pra cá Tudo que está aqui fica extremo Então, na verdade, eles mudaram o equilíbrio das discussões Aí, de fato, passa a ser polêmico Passa a ser extremista Porque eles mudaram o meio da régua Então, pelo contrário, eu não me sinto polêmico Na verdade, eu vejo que eu defendo com firmeza aquilo que eu acredito Verdade E eu queria falar aqui também, né? Colocar aqui pra nós toda a sua bagagem de formação também O Nicolas, que é Nicolas Ferreira de Oliveira O estado civil dele é solteiro Não tem filhos... Isso é importante, tô brincando Não tem filhos por enquanto, né, Nicolas? Não, não tem filhos E tem 24 anos, como eu já havia falado Sua formação é formada em Direito por qual universidade? Pela PUC Minas PUC Minas E morador, nascido e crescido na cabana do pai Tomás Na favela de Belo Horizonte Isso E é interessante tudo isso, né? Como que a favela se identifica conosco também E a questão de ser favela ou cidade ou bairro Pra nós é uma coisa só E como que interage isso tudo conosco Sim E aí você vindo, então, de uma favela Conta um pouco da sua vida Pra aqueles que estão nos ouvindo E como que você chegou onde você... Como que você galgou os seus sonhos E como que você chegou até eles, né? Então, eu nasci na cabana do pai Tomás, né? Que é um bairro de fato periférico Numa favela lá de Belo Horizonte Eu nasci num lar cristão, né? Meus pais são pastores Então, a minha comunidade ainda continua, né? Na cabana, né? Ali no mar de Getrudes Que são tudo a mesma coisa E nisso, eu sempre fui uma pessoa Que sempre gostei de me posicionar Então, desde a escola Sempre gostei muito de ouvir também meus pais Ouvir meus tios Sempre em conversas de domingo Eu valorizava esses momentos, né? De discussão O encontro familiar Geralmente o pessoal deixa isso de lado Coloca outras coisas como mais importantes, né? Como, por exemplo, ficar assistindo Televisão, ver vídeo, não Eu gostava da discussão Eu gostava de entender Eu gostava de falar Assim como os meus tios falavam Meu pai também, minha mãe E nisso, eu conversava Com essas pessoas, né? Na igreja Sempre foi uma pessoa bem ativa Então, eu toco bateria Depois fiz parte do ensino, né? Dentro da igreja E nisso, eu comecei a estudar Tive, na verdade, umas dúvidas Com relação à existência de Deus Não de uma forma rebelde Mas de uma forma mesmo de Questionar De questionar De dar um embasamento Aquilo que eu acredito E nisso, eu tive contato Com um filósofo Que chama William Lane Craig E tem um livro dele Que chama Enguarda Que dá razões, né? Dá argumentos Com relação à fé cristã Cristã E a partir desse cara Eu entrei em contato Com outro cara Chamado Olavo de Carvalho E aí, eu comecei A ir para o lado mais da política De tentar compreender De, poxa Por que que na escola Só existe um lado, né? Por que que eu me posiciono E há uma hostilidade Ao meu pensamento Conservador Cristão, no caso Nisso, eu pude perceber Que existia uma engenharia social Por detrás Não era meramente um acaso Que todos os professores Defendiam o mesmo lado Que todas as pessoas Estavam ali, defendiam o professor Não me ouviam E qualquer ideia contrária Era rechaçada Isso não é um acaso E o Olavo, ele tem bem disso, né? Ele nos busca pensar A sair do mesmo patamar E de buscar realmente Esse outro lado Exato Muitas vezes Muita gente fala Ah, porque o Olavo Fala muito palavrão E tudo de fato Ele fala muito palavrão Nos vídeos dele Mas ele, inclusive Até já falou sobre isso Que é um, digamos assim Um atrativo O politicamente incorreto Traz ele Pra algo mais profundo depois Então, quem ataca o Olavo É porque nunca leu o Olavo Então, se você não gosta de alguém Você tem que falar Por que você não gosta de alguém, né? Eu li já os livros do Olavo O Jardim das Aflições O mínimo que você precisa saber Pra não ser um idiota O imbecil coletivo Um e dois Então, ali tá a estrutura Filosófica dele, né? E não simplesmente Alguém lê um tweet dele Lê um post lá do Facebook E julga ele Toda a obra filosófica dele Sobre isso Então, ele fala sobre As doze camadas da personalidade Ele fala sobre a paralaxe cognitiva Então, tudo isso São coisas que quando você deixa Você fala Poxa, isso aqui é bastante profundo Sim Então, continuando a história Eu tive contato com o Olavo Então, eu compreendi Que existia algo Chamado esquerda Que, no caso Atacava os meus princípios E por isso Que eu não era ouvido Dentro da minha sala de aula Depois Eu entrei dentro da PUC E fiz direito Aí eu percebi Que realmente Era completamente tudo dominado Mas eu já estava vacinado Contra isso Eu percebi Todas as estratégias Dentro da minha sala E não se deixou contagiar Pelo contrário Jamais Uma coisa que o Olavo fala É que Não deixa que a pressão Externa Ela pressione você A ponto de você mudar Seus princípios Os seus valores Porque é um preço muito alto A ser pago Simplesmente por aceitação do grupo Sabe o que Que eu estou achando Mais chique De tudo isso aqui? É porque Eu sou apaixonada Com o Olavo de Carvalho Sei que você é aluno dele Então, eu falei Gente Se esse menino der o sim Para o nosso programa Vai ser muito bom Porque é exatamente esse lado Que a gente precisa De mostrar dele E de mostrar também Como que é possível Mudar os valores As questões Que estão tão As aversas E te trazer aqui hoje Sabe Numa cidade Do interior Isso é tudo Muito assim Diferente Para todos nós Onde a cultura É diferente Mas assim O programa Ele é aberto A tudo isso E te trazer aqui hoje Realmente é para abrir Novos horizontes Para mostrar que o jovem Hoje Ele tem uma potencialidade E que os estudos Eu sei que você é um menino Extremamente estudioso Que faz toda a diferença Sim Então, te ver falar assim Com essa autenticidade Com essa verdade Nos faz ver Não só uma luz No fim do túnel Mas nos faz ver a luz Por completo Que é possível Sim, com certeza Infelizmente hoje O que acontece Os jovens Eles não possuem Boas referências Então as referências Hoje dos jovens São talvez Youtubers Que imitam Foca no Youtube Ou talvez Uma atriz Que vive em Bailes Funk Ou se não vive em festas Regada a droga Regada a prostituição Isso são as referências De hoje em dia E eu vejo Que nós Precisamos ter Boas referências Então as minhas referências Realmente muitas Elas já morreram Inclusive Minha referência Realmente é Jesus Cristo Aquele que Eu concordo 100% Com tudo que ele diz E as outras pessoas Você vai ter discordâncias Não tem jeito Você discorda de fato Com algum ponto ou outro Até mesmo que a minha mãe Que seu pai Você discorda Que seja no time de futebol Mas algo que a gente precisa Hoje Que eu quero Eu sempre levo Principalmente para os jovens É de mostrar Que você precisa Compreender Que a vida Não é só pensar No final de semana Muito bem Que você precisa Compreender Que existem coisas maiores em jogo Você tem que ter uma família Você tem que ter Uma pessoa ali Fiel ao seu lado Você tem que Ter a base da sociedade Que é a família Ter os seus filhos Você tem que criar ele Com princípios Com valores Senão o mundo vai engolir Então assim Isso são preocupações Que muitas vezes O jovem deixa de lado Mas uma hora chega Sabe E você está falando sobre isso E o jovem é muito antenado O jovem está na mídia O jovem é para ontem Sim E falando nisso Modéstia a parte Eu estou vendo aqui Seguidores 306 mil seguidores Então você tem o Instagram Nicolas Ferreira Hoje como vereador Mas antes você já Antes de ser vereador Já tinha esse patamar De quantidade de seguidores Sim Ou dobrou Triplicou No começo do ano passado Em janeiro Eu tinha 20 mil seguidores Aí esse ano Da pandemia Aí cresceu absurdamente E depois Eu acredito que Quando eu ganhei Eu tinha 215 mil Alguma coisa assim Aí deu uma guinada De quase 100 mil Desses meses para cá Gente Visita o Instagram dele Nicolas Ferreira DM 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 De Maria DM Por quê? Porque o Instagram Você vai me pesquisar Você não vai me achar Só se você colocar O meu nome completo Porque o Instagram Deleta minhas publicações Eu estou bloqueado De fazer live Agora Nesse instante Se eu tentar fazer live Não vai Então tem que pesquisar lá Nicolas Ferreira DM Nicolas com K Mas não é igual Carol com K não É Nicolas com K Porque senão Só a Carol É misericórdia Não me confunde com isso não Não, 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 não Gente, sabe o que eu acho Isso o máximo Sabe? Porque você jovem Que está nos assistindo É ter esse cara Como referência É muito legal Sabe? E assim É isso que nos instiga Né? É... Essa sabedoria Essa busca Pela sabedoria Né? De conhecimento E de levar tecnologia A favor Dessa política De hoje Essa comunicação Fico vendo seus names Eu morro de rir deles E é muito interessante Então aqui Fica pequeno O horário que a gente tem Para falar sobre tudo Quase tudo Mas É... Esse jeito de fazer política De comunicar Né? Fala sobre isso também E a outra pergunta O que te levou A fazer direito? Então É... Com relação à política Né? Esse meu jeito Na verdade Eu acho que as pessoas Procuram algo Que é genuíno Até o Lula Ele é genuíno Na vagabundagem dele Então ele falava Ele falava Olha Eu falava Mentia sobre dados Falava que tinha 50 milhões de crianças É... Na... No Brasil É... Na rua Era tudo mentira Mas eles aplaudiam Vejam esse vídeo Na internet Mas ele era genuíno Ele era um mentiroso genuíno O Bolsonaro Por exemplo Na mesma forma Colocando um antagônico Ele é um cara genuíno Eu já estive com o presidente Já tomei café com ele Ele é um cara que assim Sete horas da manhã Ele acorda pilhado Ele quer resolver as coisas Ele não sabe Ele fala na lata mesmo Mas ele é genuíno Então eu quis trazer isso pra mim também De não me tornar um personagem Mas ser aquilo que eu sou Então por isso que as coisas que eu posto Eu posto... Eu posto meme Quando eu... E eu já falo Inclusive meus seguidores Já deixei todo mundo vacinado Nesse sentido De que olha Eu não posto aquilo que vocês querem Eu posto aquilo que eu quero Se você não gosta Do que eu posto Passe de me seguir É simples assim Então eu vou postar coisas assim Tipo da minha família Eu posto meme Mas eu vou postar sobre meus projetos De lei Que eu estou protocolando Sim Eu vou postar sobre vídeos Que eu falo sobre as situações de BH Sobre fiscalização Que é o meu papel agora Então tudo isso eu posso Mas eu faço um equilíbrio Porque eu obviamente Eu sou vereador de Belo Horizonte Mas as minhas pautas são nacionais Nicolas Desculpa te interromper Antes de você vir Eu fiz uma pequena pesquisa E aí uma das questões Com outra pessoa Ele falou assim Ele fala muito e tal Mas cadê as soluções? Então assim Não é que a pessoa é contrária Mas dentro do que ele Tem imagem de você Então está na hora de você também Desmistificar isso Soluções Ter as soluções Além de você falar Mostrar ali Comprovar certas coisas E quais são as soluções Lembrando que você é vereador Você não pode executar Fazer Exatamente Mas fala sobre isso Porque assim Eu não sou o tipo de cara Que eu sou pessimista Eu entrei lá realmente Para poder tentar Eu não vou falar Está tudo maquinado Está tudo já elaborado Pela prefeitura Então nós vereadores Não conseguimos fazer nada Não, pelo contrário Eu luto Fui eleito Para poder realmente Representar as pessoas Para tentar Mas Pode ver que os meus posts Ele tem uma linha Então Às vezes quando eu posto Algo engraçado Tudo meme Eu falando de alguma Pauta nacional Depois eu venho com algo Que eu estou propondo Para a BH Um projeto de lei Então assim As demandas que existem Por exemplo A maior agora de todas É a volta às aulas Mas de um tempo atrás Por exemplo Era com relação A retomada das atividades Econômicas em Belo Horizonte O que aconteceu Eu fiz E eu mostrei isso em vídeo Eu fiz um projeto De resolução Que era para poder Caçar O decreto do Calil Para tudo voltar ao normal Seguindo as medidas Tudo certinho Eu entrei com duas ações Medidas judiciais Contra o Calil Então tudo isso eu mostrei Eu mostrei Para os meus eleitores Olha, estou tentando Absurdamente abrir a cidade Ponto Mas nesse meio tempo Existem diversos Outros milhões de assuntos Então ontem Por exemplo Um vereador Me chamou de criança Falou que eu era imaturo Eu respondi ele E postei isso na internet Por quê? Porque o debate Ele não pode sair desse campo Porque tudo que a gente discute lá Como parlamentar Como representante Isso é cor na sociedade Então eu não posso Me eximir de debater Eu não posso me eximir De falar aquilo Que deve ser falado Obviamente Se eu só fizer isso Eu estou errado Mas eu só não faço isso Meu gabinete trabalha Loucamente Desde janeiro Eu não parei de trabalhar E eu quero saber desse gabinete Eu quero saber a estrutura sua Eu quero saber tudo Nós vamos dar um minuto De intervalo Fechado E voltamos Com esse rapaz Gente Que nos inspira Realmente Viu? Ele é contagiante Ele é vibrante E é por isso Que a gente traz ele No programa Gente de expressão Um minutinho só Daqui a pouquinho A gente volta Música 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 Casa das Tintas Tintas imobiliárias Linha de tintas prontas Automotivas e complementos Toda linha souvenir Nas cores prontas E self color São mais de 5 mil cores Para você escolher Casa das Tintas As melhores marcas Ótimo atendimento E o menor preço Parcelamos Parcelamos em até 10 vezes No cartão Casa das Tintas A melhor qualidade Para a sua pintura Entrega rápida Em toda a região Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 125 3714 1098 Direção do Beto Música A InfraMed oferece a você Conforto e qualidade A gente atua no mercado Com médico 24 horas Com mais de 30 especialidades Com laboratórios internos Com raio-x Com centro de imagem completo Com mamografia Com ultrassom A Dental Company Disponibiliza 3 consultórios Odontológicos Aqui na InfraMed Multiclínica São consultórios modernos E bem equipados Pensando em você Crescemos E nos tornamos referência Em sete lagunas Temos para você também Como produto Da nossa casa O EmpreCard Ele é o braço comercial Da EmpreMed E tem como objetivo Trazer benefícios A preços acessíveis Para o seu usuário Um benefício Que dará a você Acesso a todos os serviços Oferecidos Na EmpreMed Multiclínica EmpreMed Mais do que médicos Pessoas que cuidam Estamos de volta com o nosso programa Gente de Expressão Hoje expressando a política A forma de comunicar A forma de falar com vocês aí de casa E falar com todo mundo Não só através da televisão Da internet Mas da postura de ser Gente Isso é muito interessante Nós estamos aqui com o Nicolas Que foi o segundo vereador Mais votado de Belo Horizonte Lembra que Olha só Nicolas Estou falando com o pessoal Mas diretamente já com você Nós fizemos aqui também Com os vereadores mais votados Da cidade também Tanto de Paraupeba E Caetanópolis Brevemente vou trazer os de Sete Lagos Que são cidades vizinhas aqui E a zona rural nossa Que é muito grande também Mas que a zona rural Estão com as cidades E aí foi muito interessante Depois de muitos anos Entrou uma mulher Na nossa Na câmara daqui São 11 vereadores Yara Acho que são Me parece Então Depois de muitos anos Entrou uma mulher O vereador Que foi mais votado Teve assim Uma votação Muito boa Muito forte Em termos de porcentagem Tipo 50% a mais Do que o segundo colocado Exatamente por Defender o processo Defender Ivermectina Por exemplo Entendeu? Foi logo nessa época Enfim E eu estou falando Dessa defesa Porque eu acho interessante Quando se pega uma bandeira Para defender E realmente sem medo Se colocar a cara a tapa E fazer ali Uma De fazer uma política Também Saudável Em cima disso Não que ele queria Não tinha pretensão Mas depois eu te conto A história dele Que é o Lúcio da farmácia Aqui tem isso Sabe? Aqui não é o sobrenome É fulano de tal Entendi Então ele foi um dos vereadores Mais votados Aqui tem uma padaria Três irmãos? Não tem Mas tem a do Zé de Souza Então tudo bem Olha Tem a do Zé de Souza Que é um cara Que eu quero trazer para cá Porque ele é evangélico também Ele é maravilhoso É um cara Um senhorzinho Já quase 90 anos Se não me engano Aqui é assim É com sobrenome Sabe? Entendi De interior para interior É muito bom É... E... Né? Então hoje Nós estamos trazendo aqui Não só por ser um vereador Mas por comunicar Né? Principalmente por... Hoje você tem também É... Palestras São vários temas importantes Né? Pode até falar sobre eles Um por exemplo Fé e política Fé e... Políticos, cristãos E família Sim Né? E hoje você defende Qual que é a palestra Mais que se fala O cristão e a política O cristão e a política Né? Eu quero falar sobre ela Mas antes Falar do seu gabinete Porque eu estou falando demais O que é que você fala? É... Então O meu gabinete É... Eu contratei pessoas Obviamente técnicas Né? Pessoas capacitadas Para poder estar ali Porque eu vejo Que numa guerra Você não pode economizar munição Né? Então acaba que muita gente Né? É... Lógico Eu abri mão Dos dois carros Que eram disponibilizados Na câmara Nenhum pecado Nenhum errado Você utilizar Um direito Do seu carro Mas eu abri mão Porque eu vejo Que eu mesmo Posso bancar isso Fiz essa economia Mas com relação A mão de obra Né? Eu realmente Contratei as pessoas Que eu acredito Que de fato Eu necessito Que de fato Vai me ajudar A executar O trabalho Que eu preciso executar Porque a esquerda Né? Você tem direito Em Belo Horizonte Há 15 assessores É... Mais Dois cedidos Da prefeitura E três Que não entram Como assessores E o chefe de gabinete E dois outros cargos A esquerda Lota esses cargos E aí elas colocam Diversas pessoas Em diversos locais Da cidade Né? Belo Horizonte É gigantesco Então eu não posso Simplesmente Né? Ser demagogo Né? Com muitos fases Ah, eu economizei tantos Tá? E esse dinheiro Foi pra onde? Se eu pudesse Direcionar a minha economia Pra saúde E educação Seria show Mas igual por exemplo O presidente Bolsonaro Tentou fazer Ele economizou Ele não usou o dinheiro Por exemplo Do fundo partidário Pra fazer campanha E queria doar Pra Santa Casa Que recebeu ele No dia do atentado Ele não pôde Olha só Porque não tá previsto Em lei fazer isso Com o dinheiro Tipo assim Ninguém nunca pensou Que algum candidato Iria abrir mão Do dinheiro Da população Pra poder fazer campanha Então não existe Previsão legal Pra o que fazer Com o dinheiro E tem como mudar isso? Aí no caso Tem que ser Através do Congresso Se eu não me engano Tem que fazer Alguma PEC Uma emenda Na Constituição Pra poder mudar isso Porque é difícil Né? É difícil Porque aí vai estar mudando No calo dos caras Né? Porque só o Boulos Por exemplo Se eu não me engano Foram mais de 4 milhões 5 milhões de dinheiro Público que ele tirou Na campanha dele Né? Enquanto o Bolsonaro Usou 1 milhão e 700 Pra campanha presidencial E não foi dinheiro Da população Foi dinheiro de pessoas Né? É E quando você fala Do gabinete trabalhando Então o pessoal Trabalha mesmo É direto Né? É desde janeiro Né? Porque o Calil Ele fechou Você pôde fazer Campanha política Né? Porque afinal O vírus Ele não Não te pega Em campanha política Depois que a campanha política Fechou Depois que a campanha política Acabou Ele fechou a cidade inteira Então foram mais De 100 mil empregos Destruídos em Belo Horizonte Mais de 12 mil negócios Fechados Permanentemente Então o pessoal Realmente ficou desesperado Então a gente fez manifestação Uma atrás da outra Tentando sempre mobilizar o pessoal Mas como vereadora Eu já tinha alguns instrumentos Então desde janeiro A gente realmente Tá trabalhando absurdamente Pra poder voltar As atividades econômicas De BH Sim Nicolas Você fez direito Na PUC Sim E nos bastidores Você falou comigo assim Jerusa Desde já Eu perguntei Você atua na área de direito Como? Porque a gente só pensa assim O direito vai É juiz É delegado É promotor É advogado Enfim E você fala Não, desde já Eu falei Eu quero ser político Qual que foi a reação De seus colegas Quando você fala Eu quero ser político A reação A reação era sempre a mesma Tipo assim O que? Tipo Porque acaba que Uma das perguntas Que eu não te respondi Com relação ao que me fez Entrar na política É que na política Não existe vácuo Então se você não entra Outro vai entrar no seu lugar E sei lá Desde criança Eu sempre vi Debate presidencial E tudo E ficava Cara Por que ele não fala isso? Por que ele não fala Simplesmente a verdade? Sabe? O que que tá prendendo ele De não falar a verdade Naquele local Então eu sempre tive vontade De poxa Eu consigo fazer Sabe? Eu sei que eu dou conta Então eu fiz direito Realmente pra me preparar Eu acredito que você tem Que ter um conhecimento da lei Obviamente pra lidar com lei Afinal Eu sou legislador E se graduar pra isso Mas pretendo fazer Outras graduações também Pra linkar Talvez economia Que eu gosto também Que eu acho que as duas coisas Se linkam bem Mas de fato É algo que eu sempre desejei Eu sempre realmente vi Que é um É mudar Como as pessoas enxergam Os políticos E eu não nego Não te condeno Pra você achar Que político É tudo um bando de ladrão Porque realmente É isso que eles têm mostrado Durante anos Mas eu realmente Preciso entrar num lugar Pra ser luz Mas na escuridão Ser luz na luz É muito fácil É Nossa, eu gostei desse negócio Ser luz na luz É muito fácil Sim Você tem umas frases Menino Muito bom Anote isso aí Olha só Anota aí Anota aí Pabllo Gente, o Pabllo É um dos assessores dele Que tá aqui A gente manda um abraço Pro Pabllo E como é que o outro chama É? Henrique Henrique Manda um abraço Pra Yara também Enfim É uma galerinha pequena Que tá aqui Mas pra nos assessorar Que é tudo de bom Deixa eu te perguntar Eu até esqueci Que eu ia te perguntar Nicolas Mas enfim Você tava falando sobre A questão Falar Eu sou político Sim Peguei o fim da minha água Uma coisa que me irrita É pra você hoje Ser qualquer pessoa Qualquer profissional Você tem que ter no mínimo Um curso Você tem que ser alfabetizado Você tem que ter alguma coisa Nesse Pelo menos assim O mínimo do mínimo De conhecimento E como que a política Realmente Ela passa isso pra gente Assim Que qualquer pessoa Pode ser Um mínimo de estudo Sabe? E o que você me fala Sobre isso? Porque isso é tão importante Que as pessoas estudem Pra ser realmente Representar a nossa cidade Representar o nosso estado Representar o nosso país E como que isso tá defasado E eu vejo você Essa luz, menino Eu vejo que existem Diversos tipos de conhecimentos Então uma pessoa Que talvez nunca Teve uma graduação Um pai Um avô Ele talvez tenha um conhecimento Muito mais profundo Do que por exemplo O Felipe Neto Sobre as questões da vida Sobre a questão de princípios De valores Talvez ele passe isso Para o filho De uma maneira Talvez que nem sempre A mais adequada Mas ele passa os valores Que seja de respeito Que seja de autoridade Enfim Mas eu vejo que No campo político Como você tá representando Diversas pessoas E você precisa ali No caso do vereador Nos cargos legislativos Você precisa legislar Você precisa realmente Conhecer da lei Para ver se o projeto É constitucional Ou ele é inconstitucional Você precisava de uma bagagem É algo que realmente Eu cobro nesse sentido Então acaba que Eles fazendo dessa forma Eles colocam como se assim Ah não Mas você tá segregando Eu não é A palavra não seria Segregar Mas eu acho que é Colocar de fato No local de competência Que tem a competência Horas Você não vai no médico Você fala Segredo do que? Ah em arquitetura Nada a ver Nada a ver Então eu vejo Que seria excelente As pessoas terem um conhecimento Que seja básico de lei Poder saber o que é uma DPF Poder saber O que é um Um projeto de resolução Pra saber quais instrumentos Você pode utilizar Ali na câmera Se não vai acontecer Que várias pessoas São eleitas E vai propor um monte De projetos de lei Que não vai passar Porque é inconstitucional Talvez tenha ótimas ideias Mas não consegue encaixar Ali no direito Formular É a comissão mais importante Da casa Que a gente diz assim Óbvio Todas são importantes Mas passam todas por ela É a comissão de legislação e justiça Porque ela faz a primeira apreciação Do projeto Que é Ver se é inconstitucional Ou não Então Se a pessoa não tiver Um conhecimento Eu acho que realmente Fica difícil E aí eles ficam endeusando Por exemplo O próprio Lula Um cara era Metalúcio Siderúcio Sei lá Não tinha nem Faculdade Não tinha segundo gal completo Mas o cara foi presidente do Brasil Beleza Olha o que esse cara fez Eu não estou falando Que ele fez Porque ele não tem graduação Não Tem muitos caras graduados Que são canários Assim como o Lula Mas é algo que Que você colocar Um país inteiro Nas mãos de uma pessoa Que não possui Um conhecimento profundo Sobre alguma área Que seja economia Que seja direito Que seja qualquer coisa É muito sério A gente viu o resultado Por exemplo Depois veio o fantoche Do Lula Que é a Dilma Ela não sabe Fazer uma frase completa Que faça sentido Verdade Outra coisa que eu queria Ver com você É quando você percebeu Que você realmente Poderia ser eleito E principalmente Ficar em segundo lugar Numa cidade Na capital de Minas Gerais O que que significou Para você? Sendo sincero Eu não achei que eu ia ganhar Por quê? Eu te falo Sério? Não O Henrique São provas disso Eu sou muito pé no chão Então eu ficava realmente Olha Eu preciso fazer isso E aquilo Eu tive muita dificuldade Por quê? Porque lá eu preciso De um consciente Para você ser eleito Então 27 mil No caso Foi a última Você elege um candidato E o recorde Da história de Belo Horizonte Era 21 mil votos Que era o Elias Moura Se eu não me engano Mas era 21 mil votos Eu na minha humildade Mesmo Eu não vou ser o primeiro cara A bater o recorde Então eu não consigo Me eleger sozinho Você imaginava um consciente Mais ou menos Quantos votos Poderia ter para ser eleito? Então Eu estava imaginando Eu ter 15 mil votos Que já é voto absurdo O terceiro mais votado Votada de Belo Horizonte Teve 12 mil votos Então é muito voto Porque a minha chapa Não estava muito boa Minha chapa inteira Fez 8 mil votos Ou seja Se eu tivesse tido 10 mil votos Eu não teria sido eleito E 10 mil votos É muito voto Se eu tivesse Atingido a marca De 15 mil votos Eu não teria sido eleito Então eu estava pensando Em fazer Uns 16 mil votos Para a chapa Ter uns 10 mil E eu ser eleito Na sobra Mas aí acabou Que eu bati o consciente Que foi? Quantos mil? 29 mil 388 votos Jesus É chique demais Não é? É uma bênção Porque eu fiquei assim É porque Vocês fizeram carreata? Carreata não Sabe por quê? Fizer panelaço? Não Depende Porque a gente fez algumas Obviamente Durante a campanha Mas estava com a questão De restrição Mas a gente fez Manifestação Carreata a gente fez também Pela volta às aulas A gente fez carreata A gente fez carreata Em prol do Bolsonaro A gente fez muito carreata Eu que tinha me esquecido Sim Mas pela sua vitória Não, pela minha vitória não Só porque a gente reuniu no dia Porque o meu comitê Foi no posto do Nicolas Eu aluguei um posto de gasolina E fiz igual o Paulo Guedes Sabe? Tipo assim A Paulo Guedes não Aquela paganda do Ipiranga Você sabe onde vota no... É no posto do Ipiranga É no posto do Nicolas Aí o meu comitê Foi no posto do Nicolas Eu acho maior barato Você usar esse tipo de comunicação Eu fiz comunicação social Sim Então eu vejo esse jeito seu de comunicar E isso me mexe comigo Sabe? Então é muito interessante É muita criatividade Aí foi legal Você fez comunicação Não fez não, Nicolas? Fiz não Fiz não Você tem toda a veia Não, é Eu sempre gostei muito de comercial Gosto muito de filme Então vem muitas ideias Mas aí foi isso Depois que... Não podia fazer nada Era no posto do Nicolas então Aí no posto do Nicolas a gente se reuniu Pra poder fazer apuração Só que a apuração demorou absurdo Foi sair 10h30, se eu não me engano 11h, não sei E aí quando saiu Aí tava 80% das urnas apuradas Eu tava com 24 mil votos Aí você já relaxou Aí eu tranquilizei Mas mesmo assim eu fiquei com medo Porque vai com a minha chapa não bate Sei lá É Ficou naquela coisa, né? É, aí quando bateu 100% Do primeiro lugar Me desculpa Eu não sei qual que foi Do primeiro lugar Do primeiro e pro segundo Ficou mais ou menos Ele fez 37 mil votos Ele é um trans lésbico Ele chama Ele se intitula, né? Professora Duda Salabete Mas é um homem Aí ele foi puxado mais pra ala Obviamente da esquerda Sim Mas tá na graça de Deus Que tudo faz parte também, né? Eu queria também, Nicolas Que você falasse Pra aquele estudante de direito Da importância desse estudo De ser esse estudante Que realmente tenha conhecimento Vamos falar das duas partes Porque parece que só estuda uma parte Quando você fala da esquerda E eu tô aprendendo muito com isso também A cultura nossa foi colocada Dessa forma também Eu queria que você me respondesse Sobre isso E sobre as suas palestras Desde quando você está palestrando Desde quando você teve essa chamada Parece que eu tô conversando assim Com um rapaz Com um homem assim De sei lá quantos anos De tanta bagagem É muito interessante isso Então, respondendo a primeira pergunta Eu, começando pela segunda Eu comecei com essa palestra Depois da faculdade Eu vi que precisava que alguém falasse Sobre aquilo que eu vivenciei Dentro da universidade Porque infelizmente É um ambiente muito hostil Ao conservador, ao cristão Falar porque tal pessoa Sofre preconceito E tudo sofre preconceito Mas vai falar que você é um cristão Dei na sala de aula Pra você ver o que vai acontecer E eu não sou do cara De me vitimizar, não Pelo contrário Eu odeio o vitimismo Quem é vítima Quem é vítima é vítima, beleza Mas o vitimismo é outra história É você realmente É colocar como se o mundo inteiro Tivesse contra você E você não fosse capaz De enfrentar aquilo Ou ser Ter o poder sobre as suas ações ali Então eu nunca me vitimizei Por ter nascido na favela Ou tudo que se dane Nunca me vitimizei E aí depois da faculdade Eu parei e falei Cara, eu preciso falar Sobre as questões dentro das igrejas Porque eu percebi Que o feminismo Eu percebi Que o ativismo LGBT Que não tem nada a ver Com os homossexuais Eu posso explicar Estava entrando Dentro da igreja também Então eu comecei A fazer esse trabalho De base Que foi o que o Olavo Me pediu pra fazer Faça o trabalho de base Faça palestras Converse com as pessoas Criar grupo de estudos Explique aquilo Que você vive Pra realmente Você conseguir ganhar As pessoas através da cultura Que é a arma mais forte Da esquerda Hoje Antigamente a esquerda Ela trabalhava Na revolução armada Então você pegava armas Tinha revolução Com o proletariado E o burguês E o proletariado Ganhava do burguês E fazia uma sociedade perfeita Nisso Gramsci viu Que não dá muito certo E aí fez uma revolução Cultural E aí hoje nós temos Toda a esquerda Trabalhando no âmbito cultural Pra poder ganhar sua mente Tem uma pesquisa Finalizando Que mostra que 70% dos jovens Que entram nas faculdades Deixam a fé cristã Ou seja A gente está perdendo Uma guerra no campo da mente Isso é muito triste Isso é péssimo Porque os pais educam Na fé cristã Ou nos seus valores Ali na graça de Deus E tudo mais E se perdem Quando E aí ficam tristes Quando o seu filho Se perde E não valoriza Aquilo que o pai E a mãe passou Isso é muito difícil Muita responsabilidade Dos pais nisso Também A gente pode falar isso No segundo No terceiro No último bloco Fechou Porque aqui gente É um bate-papo Que não para Só queria aproveitar Aqui rapidinho Só pra falar de São José São José é o patrão Da nossa igreja católica E o Papa Colocou O nosso ano A São José Então nós estamos aqui Com esse altar Muito lindinho Falando dele Nós temos um livro Que é nove meses Com Maria E agora tem três meses Com São José São José Que é o marido De Maria Que é o pai adotivo De Jesus E que nos ensina tanto Nós estamos falando Do valor da família Enfim É tudo muito bom Tudo muito lindo Quero mandar um abraço Para esse lugar Que é o Vale do Espírito Santo Que há artigos religiosos Que vendem pra nós Aqui no bairro industrial Entregas em Paralpeb E região Mandar um abraço especial Pra Andréia E para Francielle Então se você quiser Adquirir seu artigo religioso Com livros bons Abençoados É só nos procurar lá Procurar as meninas Eu falo nos procurar Porque acaba que Suporta a voz delas também Então é isso No próximo bloco Nós continuamos com Nicolas Esse vereador Gente Que veio com tudo De Belo Horizonte Pra nós A Cicliloja tem tudo O que você precisa Os melhores produtos Muita variedade Em móveis E eletrodomésticos Tudo para deixar Sua casa mais bonita O quarto dos seus sonhos Sala de estar Sala de jantar Correquinte E bom gosto Armários Fogões de várias marcas Geladeiras Freezers Máquinas de lavar Bicicletas E tudo o que você procura Em até 10 vezes sem juros No crediário Ou cartão E a vista Tem desconto especial Cicliloja Sempre inovando Para melhor lhe atender Visite nossa página Nas redes sociais Pelo Instagram E o WhatsApp 319-8642-1451 Cicliloja Tudo para fazer você feliz Avenida Doncerilo 368 Casa das tintas Tintas imobiliárias Linha de tintas prontas Automotivas e complementos Toda linha Souvenir Nas cores prontas E self color São mais de 5 mil cores Para você escolher Casa das tintas As melhores marcas Ótimo atendimento E o menor preço Parcelamos Em até 10 vezes No cartão Casa das tintas A melhor qualidade Para sua pintura Entrega rápida Em toda a região Apelida Presidente Juscelino Kubitschek 125-3714-1098 Direção do Beto A Madeireira e Serraria Cássia Está sempre pronta Para atendê-lo Oferecendo os melhores E mais variados Produtos Para sua construção Madeiras Tuturubá Paraju IP Sucupira E outros Temos Eucalipto Tratado Serviço de Marcenaria E Carpintaria Serraria Cássia Excelência em atendimento O melhor preço E entrega em toda a região Há mais de 50 anos No mercado Rua Quintino Moreira 432 Centro Para a Opeba 3714-1563 Música 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 Estamos de volta Com o nosso programa Gente de Expressão E na nossa sala de estar No nosso bate-papo Nós temos Nada mais Nada menos Do que esse jovem Maravilhoso É um jovem Ancião Posso dizer assim É Nicolas Que é de Belo Horizonte Que foi o segundo Vereador mais votado De BH E é um menino Muito bacana mesmo Que além de ser Esse vereador Atuante Atuante que já se mostra Ele também É um palestrante De marca maior A gente pode falar um pouco Dessas palestras Nícolas Claro E nós finalizamos O segundo bloco Onde falamos Da questão dos pais Com os filhos Sim Né Você quer pontuar Alguma coisa sobre isso Já quer falar O que você acha melhor Pontu rapidamente Fala depois sobre as palestras Concluindo Que eu estava falando Sobre a questão dos pais É que os pais Hoje a geração Que a gente tem Os pais tem Grande responsabilidade Sobre a fraqueza Sobre a inconstância Sobre a formação Dos filhos Existe um ditado Que fala Tempos fortes Criam tempos fáceis Tempos fáceis Criam homens fracos Homens fracos Criam tempos difíceis E assim por diante Então realmente Eu vejo que os pais Têm uma grande responsabilidade Na criação dos filhos Infelizmente Essa geração Que está vindo aí Realmente é uma geração Que vai dar muito trabalho Com relação às palestras Nessa palestra surgiu Como eu disse Depois da minha faculdade Que eu vi Que eu precisava falar Sobre isso dentro da igreja Porque infelizmente O feminismo O ativismo LGBT Entrou dentro da igreja Está entrando De uma forma muito sutil E eu mostro Nas minhas palestras Desde o que é política Até Passo pelo Panorama histórico Então eu falo sobre Marx Antônio Gramsci Falo sobre a escola de Frankfurt Depois eu falo sobre Paulo Freire Depois eu dou As armas que a esquerda utiliza Para poder ganhar Sua família Ganhar o seu filho Que no caso É o feminismo O ativismo LGBT A ideologia de gênero Ou o aborto Todas as armas que a esquerda utiliza Através da cultura Principalmente Engenharia social Então eu estou dando Essas palestras Para realmente poder mudar Isso principalmente Dentro da igreja E são temas Realmente Que mexem com a gente Por que você acha Que as pessoas hoje Têm tanta dificuldade De falar O que realmente sentem O que realmente é verdade Porque parece assim Um tabu falar Eu tenho percebido Que nas redes sociais Quando você está Por trás de um telefone Ou por trás de uma tela Você fica ali louco Falando, falando, falando O que quer, o que não quer Opinando o que quer, o que não quer O que é verdade O que é mentira O que não tem razão E vai falando E ganha uma força brutal E pessoalmente Não é bem isso Então a gente É difícil lidar com isso também A gente percebe uma guerra Na mídia muito grande Sim E eu queria que você falasse Também sobre isso Eu vejo que Essa dificuldade Que as pessoas têm De assumir Que é genuína Assumir aquilo Que elas acreditam É porque quando você posiciona Você está de um lado E ninguém quer se posicionar Porque quando você não se posiciona Todo mundo vai gostar de você Obviamente Então pela aceitação Do coletivo As pessoas Querem agradar todo mundo E nunca se posicionam Porque aquele que se posiciona Se coloca de um lado Então por isso Que o pessoal fala Sobre o centrão Sobre o cara que fica Ali em cima do muro É porque Ele quer agradar os dois lados E não quer ser submetido Ao confronto É por isso E aí você falou também Sobre essa questão dos pais E agora eu queria que você falasse Sobre as suas palestras Você já até falou Mas o que você percebe Quando você clareia Sendo luz nas trevas Vamos dizer assim Quando você clareia Quando você mostra Que esse caminho É um caminho Que é possível fazer Então eu vejo que o resultado Dentro das igrejas Depois das palestras Está sendo muito bom Porque geralmente Tem uma participação Muito de jovens Essa última palestra Que eu dei em Belo Horizonte Foram mais de 250 pessoas ali A gente pôde perceber É a mesma forma que eu encarei E é um desafio Com certeza Não é fácil Mas é aquilo Agora eu falo para os cristãos Você como cristão Se você quer ser um cristão Significa um pequeno Cristo Ou seja Você quer imitar a Cristo A vida de Cristo foi perseguição A vida de Cristo foi sufoco Foi sofrimento E aí você quer ser como Cristo Mas só quer ter gozo na sua vida Não faz sentido Na verdade O sofrimento, por exemplo Que é algo que a juventude ignora Na verdade ele é um professor Sim E aí quando você entende esse processo na sua vida Você vai crescer Agora Se você não quer nunca entrar em confronto Que seja na universidade com ninguém Você não quer entrar numa briga ali Que fale sobre a sua fé Você só ama a Deus até o ponto De não ter que entrar numa briga por ele Fica fácil Ou seja O cara desce aqui da terra Se faz humanos Se faz homem Sofre tudo o que a gente sofreu Coisas piores ainda Sente tudo aquilo que você Como humano sente Dor É carnal ali E aí você fala Não, brigadão Valeu aí por morrer por mim Mas não vale a pena entrar nessa briga por você não Porque senão eu vou ficar mal aqui na turma É muito injusto E aquele jovem que olha pra você hoje E vê que você é um líder De fato E que se espelha assim em você O que você pode falar pra ele Do aprendizado com os seus pais? Olha, os meus pais Eles me passaram valores Você tem irmãos, Nicolas? Tenho, tenho duas irmãs Uma mais velha de 28 anos E uma mais nova de 14 anos Então você é o do meio Sim Os meus pais passaram pra mim valor Eu até um dia Uma moça perguntou pra minha mãe Assim Qual que é o segredo Pra você criar seus filhos? E eu tenho muito isso comigo também Tipo assim Como que eu vou fazer Pra poder passar aquilo que eu entendo Pro meu filho Sem que ele No momento ali na escola Ele se deturpe Ou se não alguém ganha a mente dele A minha mãe falou comigo Olha, quando O segredo é Quando meus filhos nasceram Eu consagrei os meus filhos a Cristo Então se você consagra a Deus Você tem os seus planos Obviamente Para os seus filhos Você quer que ele chegue em algum lugar É tudo Mas os planos de Deus São maiores que os seus Então quando você consagra algo pra Deus Digamos assim Tá protegido Sabe? Ele já tem ali uma linha Digamos traçada Que tá na mão dele Se você não faz isso Todas as coisas vão por água abaixo Que seja o seu casamento Que seja o seu sonho Seu plano Que seja Então os meus pais É uma das coisas Mais que me Poderam ensinar pra mim Minha mãe me ensinou Cuide bem de você Inclusive tenho isso Tatuado no meu corpo Que é cuide bem de você Que muitas vezes A gente não cuida De nós Uma coisa que você falou também Além do cuidar É o se autoconhecer Sim Eu não consigo transformar o outro Mas a partir do momento Que eu me transformo E que eu me deixo se transformar Porque a vida Até o final Nós estamos sendo transformados Então esse autoconhecimento Você fala das 12 camadas Nós começamos a falar assim Qual que é o seu temperamento Temperamento E eu tenho estudado Sobre isso também Tenho estudado Sobre a linguagem A língua latina O latim Eu tenho buscado mesmo Independente da idade Que a gente está A busca é constante Então o autoconhecimento Também Nicolas Para você se afirmar Para você ter essa coragem Porque depois que a gente Se conhece também E vê o que a gente é capaz Porque Deus nos coloca capaz Nós somos obras-primas dele Nós somos do rei E aí Quando você vê Eu sou herdeira dele Eu sou capaz Ele me capacita Esse que é o problema A nossa juventude hoje Ela sofre uma crise de identidade Ela não sabe quem ela é Quando você é cristão Você sabe quem você é Você é imagem e semelhança de Cristo Você é co-herdeiro Você é filho Então você tem uma identidade E quando o jovem Só vai para a moda Que vai para o mundo É uma crise de identidade Ou seja, na busca Por uma identidade Ele não se identifica com nada E fica com identidades provisórias E quer a vida do outro Sim É querer tomar a identidade do outro Ou seja, ele não tem uma identidade E isso é muito sério Porque quando você não compreende Aquilo que você é Você não se conhece Você está Igual Shakespeare fala Você não sabe qual caminho trilhar Todos os caminhos são errados Então a pessoa vira Uma roleta russa a vida dela Ela é guiada Não por aquilo que Ela é capaz de fazer Ela é guiada por aquilo Que ela acha que ela tem que fazer Eu vou tocar num assunto Muito difícil Nessa pandemia aí Que nós vivemos Nós queremos falar tanto disso Que já se fala demais Sim Mas assim A gente percebe que a curva de suicídio Por exemplo Entre jovens É grande Depressão E é exatamente Isso que você está falando De não conhecer De não buscar Sim E de se perder Fala sobre isso A depressão Ela é algo Que tem atingido Jovens Assim No mundo inteiro Tanto também Como o suicídio Eu vejo que Os nossos adolescentes Principalmente Nossas crianças Estão cada vez mais Sofrendo isso Mais cedo Por conta de que Quando você vai construir uma casa Você precisa construir a base E a base de alguém Formação do caráter Até os 5 anos de idade Ela precisa ser bem construída O problema é que hoje É colocado tantas coisas À frente De imprimir valores Na sua criança Imprimir uma busca De um sentido de vida Não sei se você já ouviu falar Sobre o Victor Frankl Sim Ele é uma pessoa Que desenvolveu a logoterapia Ele foi um cara Que esteve dentro De um campo de concentração Nazista E viu o que As pessoas que conseguiam Passar por aquilo dali De uma maneira Por aquele sofrimento Por aquele sofrimento Era aqueles que possuíam Um sentido de algo maior Que seja sua família Que seja Deus Hoje as pessoas Não tem nada Na vida delas Nada Que aproximam elas Do sentido de vida Ou seja Você pode ter uma música Simplesmente por diversão Pode Não tem problema Se eu ver uma música Por ouvir Não tem problema Você pode ouvir Você pode ver um filme Por mera diversão Pode Você pode trabalhar Talvez E aquilo dali Ser somente um trabalho Pode Mas você vai perceber Que nada na sua vida Te aproxima De uma busca Do sentido da vida Esse que é o problema Não tem problema Você ganhar dinheiro Com música Não tem problema Você ganhar dinheiro Com cinema Não tem problema Você ganhar dinheiro Com o seu próprio trabalho Mas nada na sua vida Te aproxima Do sentido da sua vida Ou seja É escravo É escravo E aí você vai perceber Que as músicas Por exemplo Elas sempre As músicas Eu digo mais músicas Geralmente você escuta Muito mais a música Do que um filme É um filme Eu gosto muito De ver filme repetido Eu gosto de Trope de Elite Eu gosto de Trezenha De Troia Sempre quando está passando Eu vejo Mas música Você escuta quantas músicas De quantas você É direto É direto E quais são as mensagens Que estão sendo passadas Péssimas Para a nossa juventude hoje Esses dias Eu sou fotógrafa E eu mostrando uma foto Para a criança Foi no dia das crianças E ele amava palhaço Ama palhaço E eu mostrando para ele na tela E ele falou assim Nossa eu gosto do palhaço E tal Ele amando ser palhaço Aí eu perguntei Eu falei assim E o que você quer ser? O que você quer ser da vida? Você Ele falou assim Eu quero ser o Pablo Vittar Eu falei Nossa senhora Olha para você ver Mas o que ela quer ser? A mãe quase morre de vergonha Na minha frente Mas no mínimo Ela escuta o Pablo Vittar A criança tem 6 anos Não tem como você querer ser algo A referência do menino É o Pablo Vittar Exatamente Não estou falando aqui Nada de Não estou falando de preconceito Quem sou eu? Quem somos nós? Não estou falando nada disso Mas eu falo Tem uma referência assim Que sabe, Nico? Não, mas não é alguém Que tem que se espelhar Eu posso falar Não é alguém Que tem que se espelhar Não Não pode também Chegar a um ponto De não querer dar nome aos bois Anitta não é alguém Que você tem que se espelhar Tá, jovem? Tá vendo isso Fiuk não é a pessoa Que tem que se espelhar Felipe Neto é uma pessoa Que tem que se espelhar No sentido moral Por quê? Felipe Neto é uma máquina De fazer dinheiro Ele é um mega do empresário Anitta também da mesma forma Eu saiba Eu sei diferenciar E equilibrar muito bem O artista Aquilo que ela produz Aquilo que ela tem Como valor moral Aquilo que ela tem Como princípio Isso é básico Por exemplo O Mano Brown Por exemplo Politicamente Ele é um idiota Mas o cara sabe fazer rap Saiba diferenciar isso Mas infelizmente As pessoas não são Boas referências pra você Sabe por quê? Quando você estiver Ferrado na vida Não é a Anitta Que vai te ajudar Aí você fica perdendo O seu tempo Vendo a Anitta Vendo lá Coaching lá De não sei o quem lá Mas o cara Que tá orando por você É o seu pastor O cara que separa o tempo Pra poder te chamar Por perto Pra poder jejuar Pra você É a sua mãe É o seu pai Aí você ignora isso E coloca esses caras Num pedestal Sendo que os caras Nem sabem Na sua existência Aí quando talvez Você tiver uma Gravidência desejada Ou quando você Se envolver com droga Envolver com bebida Se tiver ferrado Se tiver Aí você liga pra Anitta Liga lá pra ela Olha só É um assunto Que não tem fim A gente tá aqui Querendo conversar mais Mas na graça de Deus Nós vamos voltar Outras vezes Vamos fazer outras lives E palestras Desde já Vocês sejam muito bem Vindas A nossa cidade Aqui que é a terra Do Carmelo Aqui a padroeira Da nossa senhora Do Carmo Maria maravilhosa Que é uma grande Educadora de todos nós E é um prazer Receber você Aqui mesmo E eu queria fazer O pinga-fogo E eu me inspirei Esse pinga-fogo Exatamente No senhorzinho Aí Viu Beleza Quando o senhor fez Com o Olavo de Carvalho Eu falei Gente Esse menino é chique demais Né E hoje Tô tendo a graça De te receber aqui Mas então Pinga-fogo Vamos começar? Vamos Uma música Eu não posso te deixar Elis Soares Um cantor Elis Soares Uma pessoa admirável No Brasil Jair Messias Bolsonaro Um livro Cristianismo Puro e Simples C.S. Luz Pessoa que te inspira Uma pessoa que te inspirou William Lane Craig Um time de futebol Cruzeiro O que significa pra você Belo Horizonte hoje? Minha cidade favorita E pra você deixar agora As suas considerações finais Pessoal Muito obrigado mesmo Por essa oportunidade aqui Eu espero ter acrescentado Um pouco aí Na sua vida Não falo aqui agora Não como político Mas realmente Como uma pessoa Como um jovem Que realmente acredita Que o nosso Brasil Pode ser diferente Que a gente realmente Não ceda As pressões externas Que a gente não ceda A pressão do coletivo Vale a pena Você realmente Ter os seus princípios Ter os seus valores Lutar pelo certo Porque de fato A gente tem uma geração inteira Tem pessoas inteiras Do seu lado Que se você não souber O propósito da sua vida Você não vai alcançar Essas pessoas A pessoa que você alcança Não são as mesmas pessoas Que eu alcanço Então eu peço Pra que você realmente Reflita em tudo Que eu disse aqui E fico à disposição Obviamente como vereador Eu não tenho a competência Onde você estiver Aqui em Paropeba Mas eu deixo na disposição As minhas redes sociais Nicolas Ferreira DM No Instagram Tem o meu canal também No YouTube Nicolas Ferreira Sempre posto vídeos lá Sobre diversos assuntos Pra que eu possa contribuir Pra você se aproximar Do seu sentido de vida Que Deus abençoe vocês Fico muito feliz aqui De poder ter participado Desse programa Muito bem Nicolas, você foi bem No Pinga Fogo Deixa eu só te falar uma coisa A palavra não é pretensão Mas eu vou usá-la Sim Você tem pretensão Em escrever um livro? Tem Tem? Tem Depois você me fala Como é que vai ser isso? Falo Depois vocês vão saber Ai que bom Imaginei isso aqui Peguei isso aqui Gente, que delícia Que coisa boa Isso é tão bom Conhecer a pessoa Isso é muito bom Então o programa Gente de Expressão Nos dá essa janela A TV Gerais nos mostra Através desse programa também Essa beleza De conhecer quem está aqui conosco Nesse dia Nesse momento Expressando Expressando aquele que ele sabe Aquele que ele tem também Autoconfiança no que ele fala aqui E expressando o dom Que Deus o deu E como é bom ter um jovem Nesse nível de sabedoria E que vejo também uma luz Sim, com certeza Sentir sim essa luz Isso é muito importante Eu acredito muito nos jovens Eu amo os jovens E eu acho que é por aí Então o programa Gente de Expressão Deixa aqui o seu recado Através desse jovem Abençoado E que tenha um maravilhoso futuro Pela frente E que assim seja Eu espero que vocês tenham gostado E no mais Estamos aqui abertos As sugestões de vocês Porque vocês Vocês de casa É o nosso termômetro Isso é muito bom Tá? Um beijo no coração de vocês E na próxima quinta-feira Se prepare Que vai ter uma pessoa Maravilhosa aqui conosco Um beijo no seu coração Nicolas Muito obrigada Por você estar aqui conosco Muitíssimo obrigada Pelo sim Por se deslocar né De Belo Horizonte Hoje chovendo Que está aqui com a gente Foi uma bênção receber você A equipe que está com você Seja muito bem-vindo E eu quero você aqui de novo Fechado Eu que agradeço Obrigada Valeu demais Um abraço Tudo de bom pra você Gente Valeu Drogaria São Geraldo Quem conhece Confia Farmácia popular Medicamentos com os melhores preços Perfumaria Produtos de qualidade Esmaltes e maquiagens Suplementos Drogaria São Geraldo Mantemos convênio Com várias empresas Compre também Sem sair de casa Teleentrega 3714-1107 3714-2249 Praça Manuel Antônio da Silva 68 Centro Promoção Crédito pra Vida Melhorar Melhorar pra mim É trocar de carro Melhorar é investir em um computador novo Melhorar é contar com uma força na lavoura No Cicobi você tem o crédito que precisa com as melhores taxas e concorre a 485 mil reais em pontos no Copera Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Cicobi, faça parte O mundo está de ponta cabeça Mas nós vamos dar a volta por cima Levantar Sacudir a poeira Virar a chave Nós vamos mudar de fase Atravessaremos a maior crise do planeta Conectados Conectados a quem amamos A família Home Office Reunião virtual Escola em casa Rede social E-mail Notícias Google Como vencer a pandemia O planeta somos Ser a terra Nós somos a navegador internet Todos conectados